Em um dos shoppings muito sofisticados aqui do Rio de Janeiro, o dono da rede me contactou para que eu fizesse um projeto, assim numa escadaria que dava de cara numa parede e, para a suntuosidade do espaço, me pediu que eu fizesse um projeto bem elaborado. E então eu fiz o projeto, ele adorou, eu queria fazer uma coisa mais clássica, classuda, para mostrar essa coisa de uma elite cultural italiana. E então eu pensei, em vez de fazer esculturas, desenhos de esculturas ou pinturas de esculturas de adultos, eu pensei em fazer uma coisa mais fofinha também para quebrar um pouco. E a criança sempre é algo que dá um glamour, atrai os clientes. E eu fiz então dois anjinhos, como se fossem eles em esculturas de pedra. E antes você pode ver aqui então o desenvolvimento da pintura. E observem que aqui embaixo você tem, a tela vai do chão até o teto, ou seja, eu posso fazer no meu estúdio até 15 metros de largura e a altura máxima do tecido, que é 3,30 metros. E eu depois recorto para então levar para o ambiente, né? Agora você pode acompanhar o processo da pintura, algumas fotos que eu tenho desses registros, que naquela época eu não tirava muitas fotos. Você pode ver inclusive agora o artista aí, dando seus retoques finais na sua peça. E agora sim nós podemos ver como é que ela ficou instalada no ambiente, na suntuosidade desse ambiente extremamente fino. E agora sim, nós podemos ver como é que ela ficou instalada no ambiente. E agora sim, nós podemos ver como é que ela ficou instalada no ambiente. Gostou desse vídeo? Então compartilha, dá um gostei aqui embaixo, deixe seu like, também deixe seu comentário. Você já tinha visto uma pintura parecida? Você já tinha visto algo com esse efeito numa parede de algum shopping ou de alguma loja? Fale comigo, eu quero conhecer você E inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito E principalmente ative a sinetinha, o sininho Para garantir as notificações dos próximos vídeos Até lá galera E assim ficou pronto